Olá, eu sou a Amy Fergon, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como editar um vídeo no ritmo da música na plataforma do Canva. Essa é mais uma atualização do Canva e é bem fácil de fazer. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Já estou com o projeto aberto aqui no Canva, já coloquei uma música também. E para a gente criar um vídeo sincronizado com a música, a gente precisa dar um clique na música, vir aqui em sincronização e aqui nós temos duas opções. Sincronizar agora, que é através do plano pago. Se você tem o plano pago do Canva, você pode usar. Eu vou mostrar para vocês como funciona desse jeito também. E aqui embaixo, exibir marcadores de ritmo. Esse está no plano gratuito, então você pode fazer sem precisar ter o plano pago. Eu vou selecionar aqui a sua opção. E vocês vão ver que agora na música tem algumas marcações aqui, que não tinha antes. E através dessas marcações, que vamos usar como base, para deixar o vídeo no ritmo da música. Então eu vou vir aqui nessa segunda marcação. Vou ignorar essa primeira aqui, mas você pode fazer conforme você queira. Eu vou dividir a página. E aqui na primeira página, eu vou colocar um vídeo. Estou aqui na opção de vídeos do Canva mesmo. Vou colocar esse primeiro vídeo aqui. Vou voltar aqui, diminuir, para deixar ele na marcação. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na próxima página. Vou clicar aqui nessa marcação. Vou dividir a página. Vou colocar outro vídeo aqui também. Vou diminuir o vídeo. Definir com o plano de fundo. Ok, já temos mais um vídeo. Eu vou vir aqui na próxima marcação. Vou recortar novamente, dividir a página. Vou colocar outro vídeo. Vou colocar outro vídeo. Vou colocar como plano de fundo. Vou diminuir o vídeo, para ficar na marcação aqui. Que eu quero. Ok. Vou fazer só mais um agora. Vou dividir aqui na próxima marcação. Vou colocar mais um vídeo. Vou colocar como plano de fundo. Vou diminuir também e deixar aqui. Deixar nessa marcação aqui. Ok. Já temos quatro vídeos aqui. Coloquei aqui nas marcações que eu queria. Vou dar um play para a gente ver. E é desse jeito que vocês podem fazer um vídeo no ritmo da música aqui no Canva. Basta vocês virem aqui no áudio. Sincronizar. Exibir aqui marcadores de ritmo. E montar o vídeo de vocês conforme os marcadores estão indicando aqui na música. Mas se você tem um plano pago, você pode fazer de uma outra forma aqui no Canva também. Que eu vou mostrar para vocês agora. Vou vir aqui em outro projeto. E aqui nesse projeto já tem a música. Tem alguns vídeos aleatórios também que eu coloquei. Eles não estão no ritmo da música. Eu apenas peguei as páginas, dividi. E fui colocando alguns vídeos nessas páginas. Mas para a gente sincronizar tudo. Deixar bonitinho como no outro, no ritmo da música. Nós vamos clicar aqui na música. Vir aqui em sincronização. E agora sincronizar agora. Que o Canva vai fazer a sincronização automática do vídeo com a batida da música. Então você não vai precisar ter o trabalho que nós tivemos no outro projeto. Basta você vir aqui em sincronizar agora. Que ele vai fazer todo o trabalho por você. E se você quiser fazer umas mudanças depois. Só você ir manualmente e fazer alguns ajustes. Eu vou vir aqui então em sincronizar agora. E vou selecionar essa opção. E prontinho. Agora vocês podem ver que já tem aqui as marcações da música. E os vídeos também agora estão ajustados para ficar no ritmo da música. Vamos dar um play aqui para a gente ver como ficou. E esse é o segundo jeito de fazer um vídeo no ritmo da música aqui no Canva. E esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta no Canva. Que é bem fácil de usar. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!